Antes que chegue algum cliente... Bom, cozinha limpa, hein? Cozinha limpinha. Ah, enfim. Ok, cozinha tá limpa. Vamos guardar a última coisa que falta, que é a panela. Nem lembro onde é que tava guardada, mas vai ficar aqui agora. Bom, cozinha limpa, vambora. Sopa de tomate, vambora, vambora, vambora. Sopa de tomate é easy, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Precisa de uma cebola, uma cebola. Já foi. Precisa de vários tomates. Um, dois, três, quatro, cinco... Nossa, seis, sete. Seis, sete, oito. Seis, sete, oito. Caralho, vergonho. Nove, dez, onze. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá, agora a gente bota o caldo de frango. Precisa de quantos? 700 ml, né? Merda, acabou. Merda, acabou. Merda, acabou. Acabou tudo, caralho. Como é que eu compro o caldo de frango, mano? Vamos comprar esse. Aí. 200 com 200. 400, 500, 600. 3, 4, 5. 580. 580 mais... Mais 120. 121 vai dar. Fecha, 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 fecha. Tá, daí agora a gente deixa no forno por um minuto. A gente bota aqui um minuto. A gente deixa no forno. Perfeito. Um minuto. Me liga o forno. Calma. Aí, na frente. Daí a gente tem que botar pimenta do reino, pimenta cayena e sal. Bota só pimenta do reino. Cadê minha pimenta do reino? Tempera a olho mesmo, a gosto, tá, gente? Cebola? Cebola já tá aqui. É uma cebola só, mano. É uma cebola só. Ou são duas cebolas? Ela caiu! Pronto, tá tranquilo, tá tranquilo. Sabe que o calor mata as bactérias, né? Então tá novo, tá novo, tá tranquilo, tá tranquilo. Calma, 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 calma. Tá tudo novo, tá tudo novo. Calma, calma, calma. Para, 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 para. Aí, 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 tá. Dá, vai dar um minuto. Calma, vai dar um minuto. Agora a gente passa o blender aqui. Delícia, nossa, que delícia. Que sopinha deliciosa. Maravilhosa. Vambora. Guardou, guardou. Vamos pegar o pote já. Perfeito. Potinho na mão. Tá gostando da minha garganta, velho. Eu preciso de sour cream agora. Quanto de sour cream que eu preciso? 150. Perfeito, perfeito. Tampa, 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 tampa. Liga o forno? Não, é para ficar quente, para ficar quente. Meu Deus, agora é a hora da verdade. Foda-se. Ok. Ah, mano, o gosto não estava tão bom. Que merda. Por quê? Eu não vou te dar o refundo, seu merda. Você vem na pôr do meu restaurante e quer o dinheiro de volta, seu bosta. Você está maluco? Você se fodeu, mano. Daqui a pouco eu deixei na panela, daí queimou, né? Uh, ok, truta. Truta é minha especialidade. Vamos embora. Pega a truta, bota na tábua. É ao contrário. Bota na tábua, tempera com black pepper, pimenta do reino, 5 graus de pimenta do reino. 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Tomilho e Jill. Jill quanto? 5, 5. É 5 tudo, 5 tudo. 1, 2. Mano, sempre que eu pego Jill, trava. Acho que é um bug. Tomilho, 5 também. 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Aí, perfeito, perfeito. 1 minuto e meio, vambora. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, limão e horseradish. Cadê? Holy shit, man. Cadê meu negócio? Meu Deus do céu. Mano, cadê o horseradish? Guardei aqui, porra. Ok, tá pronto. Hum, de... Calma. Calma, preciso de um prato. Tamo quase, tamo quase, tamo quase. Tamo quase. Calma! Pega a porra do peixe, carolho. Bota a porra do peixe aqui. Lindo, 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 lindo. Delicioso esse prato, delicioso. Vambora. Uh, nossa, tô jogando bem agora, hein? Ó. Ó. O gosto ainda não tava no ideal, mas já tá melhorando, né? Ó, o cliente tá feliz. Meu Deus do céu, pelo amor da porra do meu cu, velho. Nossa senhora. Posso tomar sopa? Bom, tá tudo limpo, tudo novo, tudo uma delícia. Jogar o tomate disso daqui fora. Mal desperdício minha cozinha, né? Minha cozinha tá arrumada, né? Muito fácil esse jogo. É fácil sim, viu? Fácil. Fácil pra caralho, né? Eu esqueci de guardar os bagulho na geladeira, mano. Mas não precisa. Não vai ficar podre. Pronto, lavado. Dá uma lavada na panela aqui, né, mano? Tem uma cebola aqui, mano. Aí, perfeito. Ah, não! O bórse ucraniano, velho! Ah, meu Deus, tá gastando água, mano. Tá, vamos lá. O que eu preciso? Preciso botar caldo de galinha, 500ml, 20g de sal, 20g de pimenta, beetroot... Eu não sei que porra é beetroot, velho. É raiz disso daqui, velho. É essa porra aqui, quer dizer... Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Eu não gosto disso. Eu esqueci o nome disso. Rabanete, sei lá o nome dessa porra, velho. Eu não gosto dessa merda, velho. Beterraba, isso. Beterraba, beterraba. Eu odeio isso, velho. Tem xixi azul, roxo, amarelo, laranja, verde. Sei lá que cor que é essa, mano. Quantas beterrabas eu preciso, mano? Eu preciso de 500g de... Tá, é a mesma coisa do negócio, então. Eu preciso botar beterraba. É beterraba mesmo? Como é que é o nome disso? 120, 240, 360... Quanto que eu preciso? 600, velho. Tá, agora tem 600, certo? 600. E eu preciso de caldo de galinha, 500. Se não acabar essa merda. Passou um tiquinho, mas faz bem, faz bem. Agora eu preciso de sal. Ah, 20 sal, 120... Caralho, eu preciso de... Ai, velho. Eu preciso de 120 cenoura, cebola. 120 cebola. Eu preciso também de 2 cenoura. Eu preciso de 1 cenoura. Eu preciso de parsley, 1 também. Aí, daí a gente bota aqui. Não tem que cortar, não. Não tem que cortar, não. Daí a gente faz o quê? A gente bota 12 de sal. 12 de sal, 12 de sal. Não, 20 de sal e 20 de pimenta. Cadê sal e pimenta? Pimenta tá aqui. 20 de cada. Tá ótimo, tá ótimo. Sal, 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 sal. Perfeito, perfeito. Agora a gente liga aqui e deixa por 1 minuto. Perfeito, perfeito. Tá ligado? Tá ligado. Perfeito, 1 minuto. Daí... Mano, eu fiz tudo certo. Eu nem sei, velho. Ai, meu Deus. Mas eu não tenho que bater? 2 minutos? 2 minutos. A gente bota 1 e depois bota mais 1. Calma, calma. Tá tranquilo. A gente bota 1 e bota mais 1. Calma, 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 calma. Velho, como que eu deixo um negócio desse pra trás, né, velho? Fala sério, velho. Não é possível, mano. Eu sou o próprio Ratatouille, velho. Como que eu não botei isso antes, mano? Vambora, vambora, vambora. Vambora. Mais 1 minuto, mais 1 minuto. Vambora, vambora. Tá, mas eu não tenho que bater essa merda? Eu não entendi. Não tá falando que eu tenho que bater. Eu só tenho que botar tudo e ferver. Daí eu coloco o líquido num... Será que eu vou ter que coar? Eu tenho que bater? Tá escrito pra eu bater, mano. Eu não precisava bater, velho. Era só coar, mano. Desliga. Oh, my God. Shit, my ass, man. Mano, o que que eu faço agora, mano? Não tava escrito pra eu bater. Por que que eu vou seguir vocês que não são Ratatouille igual eu? Mano, o cara vai me xingar muito e falar isso daqui. Não é uma sopa que eu pedi, seu merda. Ah, mano, desculpa. O que que isso aqui faz? Ah, moleque. Eu posso estar no Insta, mano. Linda, linda, linda. Perfeito. Nossa, não tá nem parecendo a foto, velho. Ah, foi bom, foi bom, foi bom. O cara pediu uma sopa ucraniana. Ah, eu mandei uma sopa alemã, mas o cara aceitou, então estamos felizes. Tem mais coisa? Não. O único pedido do dia foi esse. Vamos bem, estamos bem. Nossa, essa música que eu botei francesa tá incrível, né? Combina perfeitamente. Mano, apaguei a luz da cozinha, mano. Só pra apagar a luz da cozinha. Mano, nem fudendo que acaba o gás, eu tenho que trocar o gás. Não explode não, não explode não. Pelo menos eu acho. Tendo pra começar. Mas, o que eu tenho que arremessar ali, mano? Eu não tenho dardo. Nossa, eu sou bom, hein, mano. Tô fazendo ponto, velho. Tá diminuindo ali. Tá, vamos lá. Vamos ver se mais um dia... Vamos ver se esse dia 5 vai ser um dia bom pra nós. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Quem vai ser o primeiro pedido, hein? Ah, que delícia. Prato novo. Filé de salmão. Vambora, pegar o salmãozinho, velho. Delícia, velho. Provavelmente eu vou ter que fritar, né? Ou vai ser na grelha. Talvez seja na grelha. Deixa eu ver. Tá, eu tenho que temperar com sal e pimenta do reino. Salmão. Botar numa... É, aqui mesmo. Na verdade, eu vou botar primeiro ele ali. Eu tempero ele aqui já. Mais fácil, né? Mais fácil. Aí, pimenta do reino. Perfeito, perfeito. Delicioso. Agora, o que a gente faz? Bota... De óleo de girassol. Quanto de óleo de girassol? 10 ml só. Perfeito, 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 perfeito. Frite cada lado por 60 segundos. Tá. Cada lado por 50 segundos. Vamos lá. 60, né? E aí? Daí é só servir. Cara, calma. Eu preciso da batata também, velho. Eu preciso da batata, velho. O salmão vai ficar... Meu Deus, eu devia ter feito as batatas primeiro. Eu preciso de mim... Meu Deus. Joga isso fora. Como que joga essa porra fora? Não. Um litro d'água eu preciso. Eu preciso de 20 gramas de sal e 300 de batata. Um pouquinho a mais. Quanto de batata eu preciso? 300 gramas. São quantas batatas? 300 gramas de batata. Duas. Caralho, não é possível. Perfeito, perfeito, perfeito. Caralho, velho. Nossa, eu tô jogando demais. Você tá maluco? Mano, solta! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, salmão. Pelo puta que pariu, velho. Perfeito, porra. Vambora, 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 vambora. Mais um minuto desse lado. Tá, eu fervo a batata com sal por dois minutos. Tá, já foi um. Não, não foi um, mas vai ser um agora. Tá, tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vambora, vambora. Preciso de um prato agora. Nossa, eu tô jogando demais, velho. Eu tô jogando demais. Você tá maluco. Tá queimando nada. Para. Que queimando o quê? Tá limpinho. Aí, ó. Tá lindo. Tá ótimo, tá ótimo. Aí, agora falta só as batatas. Mais um minutinho aqui de batata. Tá nada, velho. Tá... É a pele. É a pele que deixa assim, ó. Igual. É que... Deixa eu virar ele para o outro lado, só para o cliente ficar mais satisfeito, né? Aí, perfeito. Pronto. Não, que carvão, mano. Tá maluco. Tá dois minutos as batatas, né? Será que já tá bom? Quantas batatas são? São duas. Eu posso cortar elas, fica melhor? Acho que eu vou cortar as batatas, viu? Ó. Aí. Vamos cortar para o cliente ficar mais feliz, né? Aí, a gente vem aqui. Aí, deixa isso aqui. Batata quentinha. Uma faca sumiu, foda-se. Aí, delícia. Aí. Tá uma... Tá lindo, tá lindo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Perfeito, perfeito. Tá uma delícia. Vambora. Vambora. Tá limpo. Tá perfeito. Vambora. Nossa, tá uma delícia. Ó, ó, ó como foi, Malware. A apresentação não foi das melhores, mas o cliente tá feliz... Nossa Senhora, peraí. Nossa Senhora. Porra com essa merda, velho. Pelo amor de Deus, mano. Saco, velho. Puta, bagulho chato. Tonight we're running on the right track I know we never gonna look back Oh, I just wanna have a good time Call me whatever Oh, I just wanna have a good time Obrigado.